Se tudo der certo no planeta, o que é discutível, ou dois mil anos, daqui a mil ou dois mil anos, talvez cheguemos lá, talvez desapareçam, talvez mantenham. Então, cheguemos, desapareçam e mantenham, são formas de que? Presente do subjuntivo. Está aí a dica. Se tudo der certo no planeta, o que é discutível, quem sabe um dia, daqui a mil ou dois mil anos, talvez cheguemos lá. Primeiro aqui, talvez desapareçam os estados nacionais, talvez mantenham entre si. Se realmente cabe ou talvez, o que eu estou querendo provar, que ali existe o modo subjuntivo da forma de presente. Aí ele vai e pede o seguinte, o emprego das formas verbais, cheguemos, desapareçam e mantenham, indica a expressão de ações hipotéticas. Olha como ele já está me dando a dica. Indicam a ação de expressões hipotéticas. A expressão, perdão, de ações hipotéticas. Claro, já me deu a dica. Ainda mais quando ele fala que são situações hipotéticas, é claro que isso só é possível, porque ali existe o subjuntivo. Daqui a pouco ele vai e pede, mas o desenvolvimento do texto permite coerentemente considerar as assertivas e sem que se prejudique a correção gramatical em seus lugares, é possível empregar as formas chegamos. Desaparecem, desaparecem, perdão, e mantêm. Que também são formas do presente. Só que, este presente aqui, é do modo indicativo. Ó, eu chego, tu chegas, ele chega, nós chegamos. Eu desapareço, tu desaparece, eles desaparecem. Eles mantêm, continuam no presente. Só que eu vou substituir pelo presente do indicativo. Eu não posso substituir subjuntivo por indicativo. E o que ele pediu foi isso. Que é possível empregar as formas erradas, porque cada macaco fica no seu galho. Rapaziada, não pode, porque o subjuntivo aqui foi usado para indicar incerteza, e se você substituir pelo indicativo, você vai querer trabalhar com uma ideia de certeza. Sabe qual é a grande jogada aqui, galera? É que contra fatos não existem argumentos. Você não tem que discutir, porque isso não é possível e ponto final. Acabou. Não é possível. Haverá situações, não digo nem para essa questão, mas haverá situações em que muitos alunos vão imaginar que aquilo seria possível. Trocar um modo por outro. É um grande engano. Nada que se encontra no modo indicativo pode ser substituído pelo modo subjuntivo. E se a gente já sabe que a questão fala assim, se a gente já sabe que o CESP diz que isso está errado, por que a gente quer discutir? A gente não vai discutir um negócio desse. Mandou substituir um modo por outro, errado e ponto. Beleza, rapaziada? Tranquilos? Ótimo. Aí, vamos lá. Conjuga para mim, só para confirmar. O verbo chegar no presente do indicativo. Eu chego, tu chegas, ele chega, nós chegamos. Está aqui, ó. Nós chegamos, presente do indicativo. Agora vamos jogar no presente do subjuntivo. Talvez eu chegue, talvez tu chegue, talvez ele chegue, talvez nós cheguemos. Cheguemos é subjuntivo. Trocar um modo por outro não pode. A questão está errada. Beleza, galera? Show de bola? Próxima questão. Pode-se dizer que há complexibilidade onde quer que se produza. Um emaranhamento. Ó. Produzir no presente do indicativo. Eu produzo, tu produzes, ele produz. Nós produzimos. Produzir no presente do subjuntivo. Que eu produza, que tu produzas, que ele produza. Vamos ver o que ele está pedindo. O desenvolvimento das ideias do texto permite também a utilização gramaticalmente correta e contextualmente coerente da forma verbal produz. Só que produz, é eu produzo, tu produzes, ele produz. Isso é o presente do indicativo. Produza, talvez produza, é presente, só que do modo subjuntivo. O desenvolvimento do texto permite, gramaticalmente correta, que seja usada essa forma em lugar de produza. Não pode, porque não tem como substituir o modo indicativo pelo modo subjuntivo. Consequentemente, questão está errada. Mais uma para o saco. Mais uma para a gente comemorar. Vamos lá. O texto mostra que pequenas atitudes praticadas por cidadãos comuns podem colaborar para a melhoria do trânsito. Hoje considerado um problema difícil de ser solucionado. Certo ou errado? Certo. Ele não acabou de dar um exemplo a respeito disso? Ele acabou de falar isso. Por quê? Que ele acabou de falar isso? Porque ele deu aqui um exemplo próprio do psicólogo do trânsito. Está aqui, na cara. Pequenas atitudes. Isso não é uma atitude muito pequena? Cidadãos comuns. Podem colaborar para a melhoria do trânsito? Podem. Hoje considerado um problema difícil de ser solucionado. Podem colaborar? Beleza. Então está certo. Quando ele fala para a melhoria do trânsito, para você se conformar com aquilo lá e daí você passar a sorrir. Está certinho, certinho. E faz o texto que motoristas estressados no trânsito conseguem se descontrair com as brincadeiras de palhaços do grupo psicólogos do trânsito. Assim a missão do grupo é atingida. Distribuir? Bom humor. É outra questão que também está certa. Galera, olha só. Aí você cai naquela coisa maravilhosa. Apareceu um inferiço. Esta aqui é a questão. Pergunta está aqui. Primeira pergunta está aqui. Bem mais simples, né? O texto mostra que pequenas atitudes praticadas por cidadãos comuns podem colaborar para a melhoria do trânsito. O texto está mostrando isso. Pequenas atitudes. O texto mostra isso. A pequena atitude é o cara chegar com o quê? Fazer palhaçada, pegar o cartaz e fazer aquilo. Melhora de alguma forma? Agrega. Agrega. Porque o cidadão vai se descontrair. O motorista vai se descontrair. Ele vai abrir um sorriso. Ponto. Aí ele vai jogar. Infere-se do texto. Que motoristas estressados no trânsito conseguem se distrair. Você pode inferir isso? Pode. Aí o que é inferir? Observe uma coisa. A inferência... Preste atenção rapidinho, galera. Olha só. Para quem está tendo o primeiro contato com inferência, depreender, concluir, que a gente vai começar a falar agora, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Porque isso aí não vai entrar de um minuto para o outro. A gente vai pegar. Eu vou dar uma teoria. Só que as questões de interpretação do CESP, elas são questões tranquilas. Só que elas são feitas com armadilhas. E como elas são feitas com armadilhas, vocês vão ter que aprender muito a trabalhar com esse tipo de questão. Aqui a gente vai fazer um comentário sobre a inferência de depreender. Primeiro fazendo o seguinte. Independente do tamanho da pergunta, sempre haverá uma resposta para alguma daquelas que eu mostrar para vocês. Aí a gente vai chegar na segunda prova, vocês vão ver aí, que haverá questões de novo falando sobre isso. Aí depois que a gente começar a desenvolver bastante isso, em toda a aula, praticamente todas as aulas, vou botar aí das seis, pelo menos em cinco. Eu vou ter que tocar nisso. Inferência, depreender. Então, para esse primeiro momento, mesmo que você esteja um pouquinho preocupado, segura a onda, não se afobe. Porque as questões, elas vão aparecer e não adianta tentar teorizar. A gente tem que tentar fazer isso na prática. Agora, para poder a gente matar isso, qual é a linha de raciocínio? Chegou a um texto, galera. Existe aqui um assunto. Por exemplo, falando sobre o quê? Copa 2014. Ponto. Aí, quando ele chega para falar sobre isso, na Copa de 2014, o que ele começa a falar? Que estão sendo feitos muitos investimentos para quê? Para a área de segurança, muito investimento na área de transporte público, na área de saúde pública. Certo? Mesmo que, transporte público, saúde pública, segurança. Estão investindo não sei quantos bilhões de transporte público. Estão fazendo lá, aqui no Rio, por exemplo, BRT, vários estádios novos, reformando o Maracanã. Na cidade de vocês, lá em São Paulo, estão construindo aquele Itaquerão. Na Bahia, estão reformando a Fonte Nova. Rio Grande do Norte, reformando o estádio lá. E estão investindo nisso. Aí, quando investe no Maracanã, o texto está contando isso que eu estou falando para vocês. Investimentos. Aí começa a falar. Estão sendo investidos não sei quantos milhões na estrutura do Maracanã. E para receber os turistas, preste atenção no que eu estou falando. E para receber os turistas, não sei quantos milhões estão sendo investidos no transporte coletivo, que vai ligar os principais pontos, para chegar até o estádio, para fazer isso, sair fazendo a BRT, fazendo o metrô, mais uma linha, tal, e pá, e pá, e pá. E o texto vai falando só sobre aquilo. Do dinheiro que está sendo gasto para poder investir em estrutura para a Copa do Mundo. Ponto. Aí chega a primeira pergunta do texto. O cara vai e coloca assim. Infere-se do texto que todo o povo brasileiro irá se beneficiar do investimento que está sendo feito no Brasil para a Copa de 2014. Aí, o que muita gente iria falar? Não, está errado. Por que está errado? Porque no texto ele está falando de quê? Ele está falando que está sendo investido um dinheiro, estão sendo investidos milhões para a estrutura, para receber os turistas, para investir em estádio, a saúde pública ali e tal. Não está falando nada de nós nos beneficiarmos. Mas só que no texto ele falou de inferência. Infere-se, depreende-se, seguindo a mesma linha de raciocínio. Infere-se, depreende-se, segue a mesma linha de raciocínio. O que o examinador está pedindo a você? O que ele está te pedindo é para poder você falar sobre o assunto do texto que é a Copa de 2014 e investimentos que estão sendo feitos em 2014. Só que como ele colocou inferência, você não vai se prender exatamente ao que fala no texto. Aí que está. A inferência, ela fala do assunto do texto e todos os aspectos externos ao texto que sejam relacionados ao tema do texto. Por exemplo, eu falei para vocês aqui, imagina que, gente, imagina um texto em nenhum momento eu falho de forma explícita que o povo brasileiro vai se beneficiar desses investimentos. Eu não falei isso em nenhum momento. O que eu estou falando? Que os governos estaduais eles estão investindo milhões em estruturas para reforma de estados, para transportes coletivos, para receber os turistas, para que tenha a segurança para os turistas, ponto. só isso. Só que eu vou chegar e vou concluir. Eu vou chegar aqui e vou ter o meu conhecimento prévio. Qual é o meu conhecimento prévio? Eu sei que muito dinheiro será investido em estrutura de transporte, em estrutura de segurança, na saúde pública, e depois da Copa de 2014. os turistas vão voltar e eu te pergunto o estádio vai ser destruído? Não. Os hospitais vão ser fechados? Não. O trem, o metrô vai deixar de funcionar? Não. Então aquilo vai ficar para alguém. Quem é que vai ficar com aquilo? O povo brasileiro. Então, de certa forma, eu tenho a certeza de que o brasileiro, o povo brasileiro vai se beneficiar desses investimentos no momento posterior, mas vai se beneficiar. eu posso inferir isso? Posso. Eu posso concluir isso do texto? Não. Eu não posso concluir do texto, porque quando você fala em concluir do texto, aí tem que ser algo preso ao texto. Mas, as perguntas perigosas do SESP, quais são? Infere-se e depreende-se, que vão seguir a mesma linha de raciocínio. Vai falar sobre o assunto que está no texto, mas com a possibilidade de sair do texto e falar de qualquer aspecto que seja relacionado ao tema que está aqui dentro. Mas, por Copa do Mundo, investimento de dinheiro, o povo brasileiro vai se beneficiar. Pode-se afirmar, gente, por exemplo, eu posso inferir desse texto que eu acabei de criar para vocês, que os hotéis vão aproveitar uma estrutura em que o governo vai investir. eu posso inferir do texto que na Olimpíada de 2016, embora eu não tenha citado nada disso, eu posso inferir que na Olimpíada de 2016, 70, 80% das obras já estão prontas, porque vão ser feitas em cima daquilo que está na Copa do Mundo. Embaixo que ele não tenha falado de forma clara, mas eu posso inferir. Inferir não é você viajar, não é você chegar ali e fumar um e sair falando um monte de coisa. Inferir é o quê? É você estar ligado, você ter conhecimentos prévios sobre aquele assunto que vai estar no texto. É por isso que a inferência, muitas das vezes, quando os alunos fazem, o que eles marcam? Eles marcam como errado. E em 90% dos casos, as questões que falam sobre inferir, elas vão estar certas. Por que em 90% dos casos? Porque a armadilha está aí. A armadilha aparece quando o examinador coloca algo que não está claro no texto para que você marque como errado. Estaria errado se o examinador colocasse conclui-se do texto, afirma-se no texto. Aí estaria errado. Mas, quando ele coloca uma questão fazendo uma afirmação sobre algo que não está diretamente no texto, mas no enunciado ele falou em fere-se, a chance de estar certa é de 99,9%. Porque ele sabe que assim ele monta uma armadilha. Te dá um assunto que no primeiro momento você não vai achar no texto e você vai marcar como errado. Porque você não prestou atenção na pergunta porque você não conhece o que é a inferência. E para isso a gente vai abrir um comentário agora. É o primeiro contato que eu estou tendo com vocês para isso. Importante demais. Gente, como as bancas elas pensam diferente, né? Você pega provas da Fundação Carlos Chagas, a Fundação Carlos Chagas ela te possibilita isso eu expliquei para os meus alunos e fiz muito bem. Certamente a galera que está aí do outro lado assistiu essa aula na arte de interpretar textos. Como é que se interpreta um texto da FCC? A FCC, cara, em 70% dos casos vocês vão ter textos pré-textos. Por que que vocês quando olham a prova da Fundação Carlos Chagas existem textos enormes e vários textos? Porque o examinador ele faz aquilo de forma proposital que ele sabe que o aluno vai ficar lendo texto lendo texto lendo texto e se desconcentrando nas perguntas. E aí o que acontece? Não vai acertar. E em 70% dos casos pela própria pergunta das questões de interpretação da Fundação Carlos Chagas você não precisa nem do texto por incrível que pareça. Eu provei isso para você que está aí do outro lado e você assistiu essa aula da arte de interpretar. A gente fez diversas provas e eu explicava pelo enunciado como chegar direto à resposta. Em 70% dos casos a gente consegue fazer isso. Agora o CESP não é assim. O CESP ele trabalha com textos e vários textos testículos e testículos, né? Que coisa ridícula, né? É o diminutivo erudito de texto. Beleza? Você tem lá vários testículos e as perguntas que são feitas sempre aparece alguma armadilha sempre aparece alguma armadilha naquela pergunta. E aí que está o grande lance. eu vou passar aqui para vocês um negocinho para a gente poder pegar. Todo texto em qualquer que seja o texto ou haverá afirmações explícitas ou ideias implícitas. Todo texto. Ou você tem ideias explícitas ou ideias implícitas nos enunciados independente de qual seja o tamanho. O que a gente tem que conseguir entender? Primeira coisa primeiro contato olha que coisa importante é olhar o enunciado e saber se ali existe uma ideia explícita ou uma ideia implícita. As ideias quando forem explícitas o que quer dizer com isso? É o próprio retire do texto. É você ir de acordo com o texto conclui-se do texto aí o enunciado estará de forma explícita. Pronto. Afirmações explícitas por parte do autor são as que respondem as perguntas do tipo de acordo com o texto conforme o texto assinado verdadeiro ou falso a fim de que fosse mantido o significado da expressão a partir da leitura do segundo parágrafo principalmente essa vocês encontram muito isso aqui nas provas do Sérgio a partir da leitura do segundo parágrafo no terceiro parágrafo afirma-se no quarto parágrafo afirma-se interessante quando ele fala do segundo parágrafo no terceiro parágrafo no quarto parágrafo ele já está te dando diretamente aqui é uma pergunta explícita aqui é uma afirmação explícita ele quer que você tire do segundo parágrafo do terceiro parágrafo do quarto parágrafo então todos os outros parágrafos eles são anulados você tem que conseguir o que? ler o texto entender a ideia e achar aquela pergunta exatamente no segundo parágrafo no terceiro parágrafo no quarto parágrafo no quinto parágrafo seja lá qual for esta é a afirmação explícita conclui-se faltou conclui-se aqui pode ser partido o autor conforme o texto a fim de que fosse mantido o significado da expressão aquilo é direto no texto a partir da leitura do texto pode-se afirmar que no segundo parágrafo terceiro parágrafo conclui-se do texto segundo o autor do texto tudo isso pergunta que esteja direto no texto perguntas que são chamadas de afirmações explícitas vão responder a essas perguntas e o problema não são as afirmações explícitas são as informações que estão implícitas e aqui está ideias implícitas sugeridas que podem ser depreendidas a partir da leitura do texto visto que ele autoriza certas deduções está aqui galera dedu-se infere-se depreende-se está aqui dedu-se está aí gente ideias implícitas e ali está cara eu tenho que acertar eu tenho que confiar muito em você ideias implícitas responde a que tipo de pergunta sempre infere-se do texto dedu-se do texto depreende-se do texto aí o que que é isso cara olhou uma dessas perguntas dedu-se depreende-se infere-se afirma vocês a chance de a questão estar errada ela existe mas é pequena porque o infere-se o dedu-se eles querem fazer isso daqui coloca um texto na hora que ele colocar um texto ele pega o assunto e coloca aquilo lá copa de 2014 aí no assunto copa de 2014 ele vai e fala pode-se entender que os turistas serão muito bem tratados aí você vai não está dizendo isso no texto mas poxa se está melhorando o transporte coletivo segurança pública se está melhorando os estádios eu posso ou não posso depreender eu posso ou não posso deduzir eu posso ou não posso inferir que isso está sendo feito para o turista posso só que no texto isso não vai estar explícito e aí o que o examinador faz? vamos supor que eu fosse examinador olha eu sou examinador agora passando a pergunta para vocês vou colocar um texto sobre um assunto e pergunto alguma coisa que não esteja no texto sabendo que você vai marcar errada aí o que eu faço? eu mexo só no enunciado eu deixo uma ideia implícita jogando lá na pergunta e fere-se aí você vai continuar marcando errado mas só que seria errado se fosse o que? concluir do texto segundo o autor do texto no parágrafo X mas a pergunta é de ideia implícita ideia implícita é o grande perigo do CESP quando você olhar o enunciado infere-se depreende-se galera deduz-se tenho certeza de que existe uma enorme armadilha é uma ideia como eu estou falando para vocês são ideias implícitas vocês não vão perceber no primeiro momento para ler de novo e ver se não tem como subentender aquilo que está lá porque provavelmente você vai poder subentender a armadilha é essa eu monto um texto querendo que você marque como errado e joga o enunciado infere-se eu te derrubo porque eu faço uma armadilha ok? bom e o que é a inferência? o que é o depreender? é isso daqui inferência ideias não contidas no texto que se formam a partir de conhecimentos prévios é uma ideia que não estará contida no texto ideia que não estará contida no texto a ideia não vai estar contida no texto certo ou errado? a ideia vai ser fora do texto sobre o assunto do texto então se eu falar que a ideia vai ser contida é dizer que ela vai estar dentro do texto não o assunto sobre o texto mas a ideia não estará contida no texto como é que eu vou saber então David se a questão vai estar certa pelos conhecimentos prévios investimento de copa do mundo envolve um monte de coisa e daí vai assim por meio de um raciocínio empregando tanto elementos do texto quanto conhecimentos prévios o autor chega a alguma inferência o que é isso? vamos pegar essa afirmação final assim por meio de um raciocínio empregando tanto elementos do texto quanto conhecimentos prévios o aluno chega a alguma inferência porque você pega o elemento do texto e conhecimentos prévios aí você vai conseguir fazer alguma inferência coloquei aqui um exemplo bem tranquilo vamos dar uma leitinha aqui hoje Marcelinho veio buscar o avô o velhinho caminhava apoiando-se numa bengala pare e pensa Marcelinho hoje Marcelinho veio buscar o seu avô o velhinho caminhava apoiando-se numa bengala pergunto esse velhinho se refere a quem? ele pode se referir a Marcelinho? ele pode se referir a avô? pode se referir aos dois? eu tenho alguma ambiguidade aqui? só que eu falasse assim hoje Marcelinho vai buscar o avô essa pessoa é muito querida olha só hoje Marcelinho vem buscar o avô essa pessoa é muito querida da família preste atenção hoje Marcelinho vem buscar seu avô essa pessoa é muito querida pela família quem é que é muito querida pela família? pode ser tanto o avô como pode ser o Marcelinho aquela afirmação que está ali ela te dá a dupla possibilidade de interpretar hoje Marcelinho me buscar o avô essa pessoa é muito querida da família ou ele é muito querido da família esse ele pode ser o Marcelinho pode ser o avô ali eu tenho uma afirmação que tanto direciona para uma ou outra referência fazendo com que essa frase ela seja uma frase errada por ter a ambigüidade ou seja a dupla possibilidade de interpretar no entanto galera se eu falar hoje Marcelinho vem buscar o avô o velhinho caminhava apoiando-se numa bengala esse velhinho que está aqui ele está essa frase é ambígua não ela não é ambígua ok o velhinho se refere ao avô e como é que você tem certeza disso isto está explícito no texto não é o seu conhecimento prévio é a sua inferência quando você fala repetindo presta atenção presta atenção aqui em mim hoje Marcelinho vem buscar o seu avô o velhinho caminhava de bengala por que que você sabe que velhinho se refere ao avô por que você sabe que velhinho se refere perdão você sabe que o avô é uma pessoa idosa por que que você sabe que é uma pessoa idosa porque o velhinho ele é o que você sabe que o velhinho é o pai do pai do Marcelinho ou ele é o pai da mãe do Marcelinho. Então, se você pensa que o Marcelinho, usado com esse ínho, valor afetivo, uma criança, o pai do seu pai, que é o avô, ele é uma pessoa idosa. E a bengala vai ser usada pelo velhinho. Conseguiu compreender? Essas são as inferências. Isto é o conhecimento prévio. Você conhece que um avô é uma pessoa idosa, uma pessoa velhinha. Então, a bengala seria usada por ele, não pelo Marcelinho. Conseguiram compreender? Vamos dar uma olhadinha aqui? Hoje, o Marcelinho veio buscar o avô. O velhinho caminhava, apoiando-se numa bengala. Quando eu falo que o velhinho caminhava-se apoiando numa bengala, sem sombra de dúvida, galera, sem sombra de dúvida. Está aqui. O que faz o leitor associar a expressão velhinho ao avô e não ao Marcelinho? São os nossos conhecimentos anteriores, pelos quais sabemos que um avô, além de ser pai do pai ou pai da mãe, costuma ser uma pessoa idosa. A inferência é tão importante que, sem ela, a comunicação deixaria de ser eficiente. Ela deixaria de ser eficiente ou não deixaria? Deixaria. Eu preciso do teu conhecimento prévio, para que você possa ter alguma inferência. Conseguiram compreender? Eu posso inferir que vocês acertarão todas as questões de língua portuguesa. Por que eu posso inferir isso? Porque a gente está aqui, estudando. E eu tenho a certeza de que todos vocês, galera, vão chegar o dia da prova, embora eu não tenha falado isso de forma clara, eu não vou garantir para vocês isso. Todos vocês vão acertar as questões. Eu não vou falar isso. Mas, pô, eu vou inferir isso. Chegou o dia da prova, meu aluno está fazendo um concurso lá, feito pelo SESP, pô, eu vou ficar ali, eu vou inferir que você vai gabaricar. Embora eu não tenha falado isso de forma clara, eu tenho muita segurança do que eu estou explicando. Eu tenho muita segurança que você vai arrebentar. Isso é um conhecimento prévio, é um conhecimento externo à afirmação que está sendo feita. Conseguiram concluir? Conseguiram entender? Galera, só que é óbvio, é óbvio, este é o primeiro contato. A gente vai falar disso praticamente em todas as aulas. Inferência e depreender. Aqui foi só um pequeno papo, porque apareceu uma questão. Nas outras provas, nos outros materiais, certamente a gente vai encontrar muito. No material 2, eu não me recordo de cabeça se eu coloquei para vocês aí, mas nos materiais, todos os materiais, praticamente todos, vão aparecer, porque são questões muito comuns. São questões que não são difíceis. Mas a gente tem que ficar ligado nisso. Inferência, deduzir, subentender. Ok, rapaziada? Não fiquem afobados. Eu tenho certeza de que isso daqui que eu acabei de explicar, que o velhinho, você pode subentender? Não, você tem a certeza de que o velhinho é uma pessoa de ser idade, que o avô é o pai do pai do... Não estou falando nada disso aqui no texto. Bastou eu falar que o cara era avô para você já entender que ele é pai do pai do Marcelinho ou ele é pai da mãe do Marcelinho. Você já não subentendeu isso? Você já inferiu isso. Tranquilos? Beleza? Vamos lá. Duas questõezinhas... E aí